Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu trago para você a correção de mais uma questão que caiu aí na prova do ITA, Instituto de Tecnologia da Aeronáutica. A questão de número 6, que aborda o tema funções do primeiro grau, distância entre um ponto e uma reta. Se você fez a prova do ITA, ou se você pretende fazer, ou se você está se preparando para um vestibular de qualidade, está se preparando para o Enem, vale muito a pena você assistir essa aula. A resolução dessa questão vai te ajudar a adquirir muitas habilidades que podem te ajudar muito aí. Ela propõe o seguinte, seja A de coordenadas 0 e 1. Considere a reta R de equação y igual 1 menos x sobre 4 e seja S uma reta passando pela origem O e que intersecta R no primeiro quadrante em um ponto P. Determine o ponto Q do segundo quadrante que pertence a R e dista a raiz de 2 de S, sabendo que o ângulo APO é igual a θ e que a tangente de θ é igual a 5 terços. Então, vamos partir aqui mesmo do gráfico. Nós temos aqui uma equação de uma reta. Toda vez que o x for elevado a 1, não aparecer o expoente porque é do primeiro grau. Assim, nós temos aqui uma função linear que forma uma linha. Veja bem, eu vou atribuir alguns valores aqui, a x e a y. Atribuindo primeiro o valor 0 ao x, eu venho aqui, coloco 0 e vejo o que eu encontro para o y. Então, vai ficar y igual a 1 menos 0 sobre 4, que é 0 mesmo. Então, y igual a 1. Achei o par ordenado 0 e 1. Agora, eu vou atribuir 0 ao y. Então, vai ficar 0 igual a 1 menos x sobre 4. Passando x sobre 4 para o primeiro membro, ele vai positivo. Passando 4 para o segundo membro, ele vai multiplicado. Então, x é igual a 4. Esse par ordenado é 4 e 0. Então, eu já tenho dois pontos, já posso traçar minha retinha. 0 e 1, que está aqui na altura 1 do eixo y, na direção do 0 do eixo x, e 4 e 0, que está no 4 no eixo x, e na altura 0 do eixo y. E aqui está a reta que representa essa função, função r. Vou chamar esse ponto aqui de ponto r. Agora, nós temos a informação que s é uma reta passando pela origem. Ela vai passar aqui no 0 e 0. e que intersecta r no primeiro quadrante. O que são quadrantes? São essas partes aqui que têm dois segmentos de reta. E como não é totalmente quadrada, a gente chama de quadrante. Quadrante aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Sempre no sentido anti-horário, começando daqui da direita superior. Então, aqui está o primeiro quadrante e diz que essa reta intersecta a outra no primeiro quadrante. Então, vou traçar a nossa retinha aqui, que representa a função s. E pede para a gente determinar o ponto q do segundo quadrante. Segundo quadrante é esse, primeiro, segundo, e que pertence à reta r. Olha a retinha r em preto aí. O ponto pertence à reta r, o ponto q. Está dizendo aqui, ó, q do segundo quadrante que pertence à r. E diz que esse ponto dista está distante da reta s em raiz de 2. Você vai traçar um segmento de reta que é ortogonal, formando 90 graus, e o comprimento dele é raiz de 2, conforme está dito aqui. O ângulo APO, com chapéuzinho no P, então significa que o ângulo está aqui no P, chama-se θ, uma letra grega que a gente utiliza para representar ângulos. Eu preciso encontrar as coordenadas desse ponto. Agora, uma vez que esse ângulo θ é suplementar com esse aqui, olha, se eu pegar aqui e chamar esse ângulo de β, eu posso dizer que esse verdinho somado com α e com β dá 180 graus, porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. E também o meio círculo é 180. O que eu posso concluir com isso? Que se os amarelinhos daqui, α e β, somado com o verdinho, dá 180, e que o θ amarelinho somado com o verdinho também dá 180, obviamente que o θ vai ser igual α mais β. E quando se trata de soma de tangentes ou tangente da soma de dois ângulos, o que eu faço? Tangente da soma é dado pela fórmula tangente de α mais tangente de β sobre 1 menos tangente de α vezes tangente de β. A gente estuda isso aí no segundo ano do ensino médio. Então, a tangente do θ, eu posso dizer que é a mesma tangente da soma desses dois. Por isso que eu coloquei aqui somado, olha, tangente de α mais tangente de β sobre 1 menos tangente de α tangente de β. Porque, como eu disse, esse amarelinho aqui é igual à soma desses dois amarelinhos. Aqui já foi dado que a tangente de θ é 5 terças. Então, tangente de α. O α é um ângulo formado pela reta R. A reta R tem essa equação aqui. Então, qual seria o coeficiente angular dessa reta? Menos 1 quarto. Por quê? Porque essa reta está descendo. E a quantidade de x aqui, a gente chama de A, é que define a inclinação da reta, ou seja, o coeficiente angular. Então, tangente é coeficiente angular. Então, a tangente da reta R é menos 1 quarto. E da reta S, como eu não sei, eu chamo de M. M de inclinação. Quando a gente não sabe, a gente chama de M. E estou procurando justamente a inclinação da retinha verde. Chamei de M, porque não sei quanto ainda. A inclinação da retinha R, o coeficiente angular, eu sei que é menos 1 quarto, que vem daqui, olha, do A. A é a quantidade de x que tem na função. Sobre 1 menos tangente de alfa, que eu já disse que é 1 quarto, vezes tangente de beta, que eu já disse que ainda não sei. Por isso que chamo de M. Multiplicando em cruz aqui, produto dos meios e dos extremos, com muita paciência, 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes menos 1 quarto, 5 vezes 1m, 5m, sobre 4. Agora, vou multiplicar esse denominador por esse numerador. Igual 3 vezes 1 quarto, 3 quartos. 3 vezes m, 3m. Encontrando o MMC e o menor múltiplo comum dos denominadores, que aqui no caso é 4, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 4 dividido por 1, 4 vezes 5, 20. 4 por 4, 1 vezes 5m, 5m. 4 dividido por 4, 1 vezes 3, 3 mesmo. 4 dividido por 1, invisível, fantasminha que está aqui. 4 vezes 3, 12. Aqui, kachaca na murchaca, porque já serviu para o que tinha de servir. Vou trazer esse 3 para o lado 20, ele vai vir negativo. Vou trazer 5m para o lado de 12m, ele vai também positivo. 20 menos 3, 17. 12 mais 5, 17. Se 17 é igual a 17m, é porque o m vale 1. 17 vezes 1, 17. Se o m vale 1, quando o coeficiente angular é 1 e coeficiente angular é tangente, qual ângulo que tem tangente igual a 1? O ângulo de 45 graus. Ele tem tangente igual a 1, porque ele tem o seno igual ao cosseno. seno por cosseno da tangente, então, dá 1. Isso me leva a concluir que a equação da reta S é x igual a y, ou y igual a x. Porque se a tangente é 1, é 45 graus, o mesmo tanto que vier no eixo x, vem no eixo y. É assim que funciona. Ou então, eu posso fazer a equação geral trazendo esse y para antes da igualdade. A reta S tem a equação geral igual a x menos y igual a zero. Agora, eu já posso tentar chegar nas coordenadas do ponto Q, conforme estão propondo. Não sei quanto que é, vou chamar de Qx. Qx porque é Q do eixo x. E a ordenada desse ponto Q, o y desse ponto Q, como esse ponto Q está na reta R, cuja equação é essa, eu vou lá, pego o xQ, coloco no lugar do x, então, vai ficar no lugar que era o y, vai ser. O y aqui é igual a quanto? Olha, 1 menos x sobre 4. Mas o xQ sobre 4 está imposto. E a fórmula que me permite achar a distância entre um ponto e uma reta, porque eu tenho aqui distância desse ponto e dessa reta verdinha, então, eu posso usar a fórmula que me permite calcular distância de um ponto a uma reta, porque assim como eu tenho essa distância, eu vou chegar nas coordenadas aqui. Vou chegar nesse xQ e nesse y. Então, o que eu vou fazer? D, que é raiz de 2, porque foi dado aqui, olha aí, é igual a x zero. O que significa a x zero? O a dessa equação é 1, o b é menos 1, e o c não tem, que é zero. Então, a x zero. Eu vou pegar o a, que é 1, multiplicar pelo x, então, vai dar qx, b y zero, olha aqui, menos 1 mais q sobre 4. Por que eu inverti esses sinais? Veja que aqui era mais, ficou menos, aqui era menos, ficou mais, porque o a aqui é 1, e o b é menos 1, menos y. Então, menos isso que está aqui, que vai ser menos 1, e onde era menos, virou mais. Isso tem que estar no módulo, porque nós estamos trabalhando com medida de comprimento, olha, essa é uma distância, né? Sobre raiz de a2 mais b2. O que significa isso? a2, o a aqui é 1, nem anotei, mas o a é 1, então 1 ao quadrado, o b é menos 1, então menos 1 ao quadrado. Raiz de 2 é igual, aqui no caso, xq, eu vou encontrar o MMC aqui, que é 4, no caso do q daqui e daqui, qxq, 1xq, 1 inteiro, quando se fala de quarto, são 4 quartos, mais 1 quarto aqui, 5 quartos, 1 inteiro, 4 quartos, com mais 1 quarto, 5 quartos, menos 1. isso sobre, 1 ao quadrado é o mesmo, menos 1 ao quadrado é 1, 1 com 1, 2 raiz de 2. Multiplicando aqui em cruz, produto dos meios e dos extremos, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. O resto continua igual era, né? Só que tem um detalhe, veja que esse ponto está à esquerda, embora se trate de módulo, isso aqui tem que ser negativo, porque está à esquerda da origem, então eu vou igualar isso aqui a menos 2, porque mesmo estando 2 aqui, como está do lado esquerdo e agora está fora do módulo, eu posso colocar menos 2, né? Porque se estivesse do lado de cá, seria 2. Agora, quando eu tenho isso aí e passo esse 1 para o lado do 2, ele vai positivo, então, menos 2 mais 1, menos 1, passo 4 multiplicado, né? xq é igual menos 4 quintos, porque aí eu passo esse quinto para cá, eu passo esse quarto para cá, certinho? Achei o xq. Agora, eu vou caçar esse aqui, ó. Agora ficou fácil, porque eu tenho um menos, aqui é menos 4 quintos, eu tenho que levar em conta isso, menos 4 quintos, porque tem um sinalzinho de menos aqui, tem outro aqui, e isso está sobre 4. eu vou colocar na horizontal, dividido por 4, é a mesma coisa. Então, fica 1 mais, porque menos por menos é mais, divisão de fração, a gente multiplica cruzado. Então, fica 4 vezes 1, 4, 5 vezes 4, que eu simplifico por 4, aqui, numerador e denominador, fica 1 mais, 4 por 4 dá 1, 1 quinto, 1 inteiro, são 5 quintos, mais 1 quinto, 6 quintos. Sendo assim, o par ordenado pedido é, abcissa, menos 4 quintos, e a ordenada, o y, 6 quintos. Espero muito que você tenha gostado da videoaula, e se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Aqui eu coloco à sua disposição mais de 32 anos de experiência com professor de matemática, e eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, assistir as videoaulas, meu amigo, minha amiga, você vai detonar aí na hora da prova dos vestibulares, do ENEM e dos concursos públicos, ok? Se inscreva aí. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender, e para facilitar. Eu vou ajudar você.